Boa tarde pessoal, estamos entrando agora num apartamento de dois dormitórios com condições especiais de pagamento, parcelamento a longo prazo, com pequena entrada, alto padrão construtivo, fase final de acabamento, dois dormitórios com 105 metros de área. Entramos no apartamento, então aqui nós temos acesso ao living com churrasqueira, onde a moda hoje é churrasqueira na cozinha, aqui a direita nós temos a cozinha integrada com a churrasqueira, apartamento todo em piso porcelanato, com rodapé em PVC, rebaixamento em gesso, aqui a direita nós temos a área de serviço ampla, toda revestida em azuleiro, tá? Olhem também já com o rebaixamento em gesso, a cozinha também, o living tem toda uma espécie de santa para botar o LED pronto, tá? Aqui nós temos na frente, a sala, a sacada integrada de frente, tá pessoal? Aqui nós pegamos uma vista, por mais que seja pequena, mas essa vista é eterna para o mar, tá pessoal? Depois nós temos mais aquela ali também, que é uma boa vista, olhando aqui, daqui é bem diferente que você olhando o vídeo, tá? Mas olha a localização, nós estamos na continuação da rua Tepé, ali a praça Flávio Boianoski, uma das mais procuradas de Capão da Canoa, e do outro lado nós estamos ali na Praça Enzo, tá? E na frente aqui tem outra praça, a beira-mar, então nós estamos a três quadras do mar, no meio de três excelentes praças, as mais procuradas de Capão da Canoa. Então, vimos o living do apartamento, né, com dois ambientes, agora vamos dar uma olhada nos dormitórios. Olhem pessoal, a porta não tá pronta, falta o puxador de alumínio ainda, mas é de alto padrão, tá? Acabamento, até o corredor ali, ó, é piso porcelanato com rodapé em PVC. Aqui nós estamos no primeiro dormitório, tá pessoal? Militório, banheiro social, grande, já com cuba e sobre cuba pronto, tá? Água quente, gás central, torneira monocomando, tá? As aberturas são todas de PVC, tá? Aqui nós entramos na suíte, pessoal, pra vocês terem uma ideia, espera pra split, tá? O edifício, tá? O empreendimento, ele vai ter um salão de festa, tá? Tá no segundo andar e vai ter um solário, mais uma churrasqueira lá em cima, tipo um terraço. Aqui é o banheiro da suíte já também, com a sobre cuba. Deixa eu mostrar pra vocês o box aqui, bem grande também, né? Ali vai chover e tal. Pessoal, condições de lançamento. Dificilmente um consultor com um imóvel dessa qualidade, desse padrão, dá condições para pagar, pessoal. Parcelamento a longo prazo, parcelas pequenas, direto com a construtora. Maiores informações, pessoal, vou deixar o valor abaixo. Outra coisa que dá pra se notar, preço bom, imóvel bom, localização boa e qualidade. Nós temos tudo, nós temos preço, localização e condição de pagamento. Isso é difícil encontrar hoje na praia. Se tá barato, tem que reformar. Se dá condição, tá caro. Se é barato e dá condição, não tem localização. Esse tem os três, pessoal. Tem os três. Eu vou postar embaixo, condições de pagar menos. Qualquer dúvida ou mais informações, entre em contato. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.